Achei que foi uma música mais alta, né? Shakira! Mulher do pequeno. Uhul! Que bonito! Estamos em Barcelona, no show das fontes, em Praça Espanha. Mulher do pequeno! Mulher do pequeno! Mulher do pequeno! Flavirus do pequeno! tudo iluminado. Lá no fundo, a antiga Praça de Touros, agora é proibido, dourada aqui em Catalunha, e ali uma homenagem à Torre de São Marco em Veneza. E aí, o que é que é que é? É a loja, né? É a loja, né? É a loja, né? É a loja, né? Quedo por aqui, até a próxima.